Escolhe um botão. Estás pronto? Vamos do nível fácil até o nível extremo. Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados. Não se esqueça da pergunta bônus no final. Vamos ao quiz. Escolhe um botão. Sim, não, talvez ou nunca. Me diga se gosta deste prato. Você gosta deste filme? Escolhe um botão. Divertidamente 2. O que escolheu? Você gostaria de ganhar este carro? Sim, não, talvez ou nunca. Leve para a oficina primeiro. Você quer dormir nesta cama? Escolhe um botão. Você compraria isso por mil dólares? Sim, não, talvez ou nunca. Insetos fritos. Você quer morar nesta casa? Escolhe um botão. Você gostaria de jogar este jogo o dia todo? Escolhe um botão. Minecraft. Você usaria estes sapatos? Sim, não, talvez ou nunca. Você completaria este desafio? Sim, não, talvez ou nunca. Escrever seu nome ao contrário nos comentários. Você faria este corte de cabelo por 10 dólares? Escolhe um botão. Boa sorte! Você gostaria de ter este iPhone 16 Pro? O que escolheu? Você convidaria seus amigos para visitar este lugar? Sim, não, talvez ou nunca. Casa assombrada. O que escolheu? Você comeria este hambúrguer? Escolhe um botão. Hambúrguer estragado. O que escolheu? Você gostaria de visitar esta ilha? Escolhe um botão. Ilha assombrada. Você seria amigo deste youtuber? Escolhe um botão. Mr. Beast. Você gostaria de comer sorvete de chocolate? Sim, não, talvez ou nunca. O que escolheu? Você aceitaria este desafio por 10 dólares? Sim, não, talvez ou nunca. Levar uma picada de cobra. O que escolheu? Você passaria uma semana neste lugar? Sim, não, talvez ou nunca. Minhoca. 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 Em um iate de luxo. Você comeria estas gomas? Escolhe um botão. Gomas de minhoca. Sim, não, talvez ou nunca. Uma casa de luxo. Você cantaria esta música? Escolhe um botão. Agora o nosso quadro, casando na igreja. Gostou? Você aceitaria uma bicicleta como presente? Boa sorte. Boa sorte. Você ficaria acordado por 48 horas por 1 dólares? Eu prefiro dormir. Você pediria um sorvete no McDonald? Sim, não, talvez ou nunca. Gostou? Trocaria este 10 dólares por presente? Um milhão de dólares. Você compartilharia seu quarto com seu irmão? Escolhe um botão. Passaria uma hora neste lugar? Visitar inferno. Você gosta deste personagem do Divertidamente? É o Raiva. Me diga nos comentários. Você excluiria este aplicativo do seu telefone? Sim, não, talvez ou nunca. Youtube. Gostou? Você mudaria seu nome? Para que nome? Me diga nos comentários. Você ficaria em um hotel de Lego? Gostou? Você assistiria este filme sozinho? O que escolheu? Você comeria estes salgados? Sim, não, talvez ou nunca. Cheetos. Você passaria um final de semana neste lugar? Dubai. Você faria isso com seus amigos? Brincar num parque aquático 24 horas sem parar. Você gosta desta youtuber? Sim, não, talvez ou nunca. Emily Vicky. Comenta Emily Vicky se gosta dela. Você gostaria de ganhar este presente? Carro de luxo. Gostou? Você adotaria este animal como seu pet? Um crocodilo. Você gostaria de ganhar este presente? Escolhe um botão. Playstation. Trocaria seu quarto por este? Escolhe um botão. Quarto gamer. Você aceita este desafio? Se inscrever no canal. Pergunta bônus. Quantas cores o arco-íris tem? Cinco cores, seis cores ou sete cores? Deixe a resposta nos comentários. Deixe as suas escolhas nos comentários. Obrigado por assistir este vídeo. Clica no botão de se inscrever. E escolhe seu próximo desafio. Clica no botão de se inscrever. Clica no botão de se inscrever. Clica no botão de se inscrever. Clica no botão de se inscrever.